Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade. A obra Nos Domínios da Mediunidade é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o Espírito André Luiz. No dia de hoje estamos concluindo a obra Nos Domínios da Mediunidade, porque no dia de hoje estamos examinando, vamos examinar o último capítulo, o capítulo derradeiro, o trigésimo capítulo desta obra maravilhosa, que vimos estudando ao longo desses meses, obra essa que se coroa hoje com a conclusão desse estudo, mais um estudo, já que ao longo desses anos temos estudado toda a obra de André Luiz. Essa é mais uma obra que a gente conclui no dia de hoje Nos Domínios da Mediunidade, passa a receber a sua coroação e a nossa abordagem no canal Raciocínios Espíritas a partir do dia de hoje, a partir desse momento. Capítulo 30, capítulo que é intitulado Últimas Páginas, esse é o nome do capítulo, é o título que o autor espiritual deu a esse capítulo, Últimas Páginas, que registra basicamente a despedida entre André Luiz e Lário, essa dupla que vem examinando o mundo espiritual e se portando na condição de verdadeiros repórteres do além túmulo e o instrutor espiritual, o Aulus, que lidera esse trabalho, particularmente liderou o trabalho de André Luiz e de Lário nessa obra Nos Domínios da Mediunidade. Esse trabalho que envolveu essa perquirição em torno do fenômeno mediúnico, o estudo de alguns quadros de mediunidade, o acompanhamento de alguns grupos mediúnicos, de uma instituição específica, de um grupo de médiuns específicos, para desdobrar ensinamentos e para trazer para nós ensinamentos a respeito da mediunidade numa visão do mundo espiritual para o mundo físico, porque é a percepção de um autor desencarnado. André Luiz, nesta obra, ele traz elementos que são elementos especiais, elementos que trazem mais luz e mais entendimento a respeito de alguns temas da mediunidade abordados na codificação kardeciana. Ele confirma, ratifica Kardec em inúmeras passagens desse livro, em inúmeras abordagens, ele confirma o tempo todo a codificação kardeciana e, ao mesmo tempo, projeta a luz, traz entendimentos adicionais, traz esclarecimentos a mais a respeito dos temas mediúnicos de um modo geral. Nós aprendemos sobre psicometria, sobre desdobramento, sobre clarividência, sobre efeitos físicos, materialização, sobre psicografia, sobre vidência mediúnica, audiência mediúnica, sobre a fronteira entre animismo e mediunismo, sobre as memórias regressivas do passado e o quanto isso se relaciona com o fenômeno mediúnico, os fenômenos sonambúlicos e, sobretudo, em toda obra, a dimensão moral, a dimensão da evangelização, da espiritualização do próprio médium e daqueles que lhe são beneficiários da sua mediunidade, atravessa a obra inteira. No capítulo 30, a gente não tem tanta consideração a fazer. É basicamente uma despedida. Eles estão na casa, na residência do Aulus, batendo um papo, dialogando, como aconteceu no capítulo passado, no capítulo 29, que já estavam, assim, tirando algumas dúvidas. E aqui a gente tem os últimos esclarecimentos de Aulus e a admiração e reverência de André Luiz por esse benfeitor, dando a entender que se tratava de uma entidade espiritual de porte especial. Não sabemos de quem se trata, se se trata de um pseudônimo aí, se se trata do próprio Emmanuel, pode ser que André Luiz preferiu colocar com o pseudônimo de Aulus, já que a gente sabe que o Emmanuel coordenava toda a tarefa mediúnica do Chico e estava, de alguma forma, também responsável por orientar e por encaminhar diversos outros espíritos desencarnados sob a sua tutela. Pode ser, pode ser. E pode não ser também. É só um questionamento e uma dúvida que eu estou levantando, sem aqui fechar a questão. Porque pode ser que o próprio Emmanuel, graças à altura espiritual em relação a essas entidades que se comunicavam com o Chico, continuaria, né? É provável que continuasse no além, orientando esses espíritos. Por que não, né? E André Luiz coloca aqui, nesse pseudônimo Aulus, mas pode ser também uma outra entidade, né? Pouco importa isso daqui. A gente tem as últimas colocações de Aulus, Aulus falando da mediunidade na vida, aí que está o coroamento dessa obra. Não é à toa esse esclarecimento, né? O médium é médium da vida. Ele é médium do bem. Ser médium de espírito é apenas... É apenas... Uma tarefa específica e um raio específico de ação. Mas ser médium do bem, sendo ou não sendo médium de espírito, aí que está. A mediunidade fenomênica é um mecanismo, é um instrumento para o médium se tornar um médium do bem. Ou seja, ser um intermediário do bem, um instrumento do bem. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ou seja, estamos vinculados. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele era a ponte que ligava a criatura com o Criador. Ele era o médium de Deus. Ele era o intermediário entre o Criador e as criaturas. Médium do bem, médium do amor. E aí, é claro que Aulus dá uma série de exemplos na natureza. Ele fala, por exemplo, do lavrador, que é o médium da colheita. A planta, que é o médium da frutificação. A flor, que é o médium do perfume. Ele vai dando exemplos, né? Inclusive citando analogias e metáforas na própria natureza para chamar a atenção e dizer que em tudo, tudo em na natureza, tudo no universo, são trocas, são cooperações por meio de intermediação. Ou seja, nós sempre estamos sendo instrumentos de algo. Estamos sempre sendo intermediando algo, sendo instrumento de alguma coisa, transmitindo alguma coisa, sendo, portanto, instrumento de algo e também recebendo de outros instrumentos. Nós estamos sempre atuando e, quando atuamos, estamos sempre sendo instrumentos. Instrumentos do mal ou instrumentos do bem? Instrumentos do progresso intelectual? Instrumentos do progresso espiritual? Instrumentos da arte? Instrumentos da beleza? Instrumentos da boa cultura? Da boa palavra? Da boa orientação? Do cuidado maternal? Do cuidado paternal? Da formação intelectual? Dos serviços materiais? Dos serviços práticos? Da atenção? Estamos sendo, sempre agindo, sendo instrumentos de algo. Sendo, portanto, médiums de alguma coisa. Então isso é super interessante de estar fazendo aqui essa analogia, quando cita uma série de exemplos da natureza. Ele fala sobre escultor, ele fala que a arte é a mediunidade do belo. E aí, ele não está falando que tudo é espírito, não, tá? Que tudo é eu receber espírito, não. Ele está falando que em tudo há sempre intermediação. Que a arte é o instrumento do belo. Por meio da arte, a beleza chega. Portanto, a arte é o médium do belo. Então ele está falando sobre essas questões. Ou seja, que sempre a gente está agindo por meio de algo para transmitir algo. Quando eu cuido de um filho, eu estou por meio daquele cuidado, treinando o afeto e, ao mesmo tempo, transmitindo o afeto para ele. Estou sendo o médium do afeto. Para que, por meio daquele pretexto do cuidado com ele, um filho que necessita dos cuidados, porque vai chegar, mas será uma história que ele nem vai precisar dos meus cuidados. Mas era o pretexto da vida para que eu seja médium do cuidado, médium do afeto, para que, por meio do cuidado, o afeto se estabelecesse. Assim é em tudo. O professor que é médium do ensino, é o médium do conhecimento, é médium do esclarecimento e assim por diante. Então, a gente vê aqui o juiz, que é o médium das leis. Ele vai citando exemplos interessantes e faz um comentário sobre a intimidade doméstica de um cavaleiro maduro, que ele visita, onde tem a esposa e três meninos. E aí ele diz, A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalhando, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, nele se transformam em médiums da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócios dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois, através delas, a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, será difícil identificar uma reunião onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que, na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. E aí ele faz outras considerações, considerações muito bacanas sobre a família. A família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. E é interessante porque ele fala da mediunidade no cotidiano. Aqui ele está fazendo esclarecimentos da família, dos vínculos do dia a dia, e a família representa, é o símbolo representativo mais forte desses vínculos mais próximos, desses vínculos do cotidiano, para falar que a mediunidade se manifesta de maneira cotidiana no dia a dia. Não é só através do serviço mediúnico, da mesa mediúnica, da reunião mediúnica no centro espírita, periodicamente. A mediunidade também se expressa no cotidiano, não através do transe, do fenômeno ostensivo, mas da intuição, da sensibilidade de perceber as almas desencarnadas que comungam com a gente, que convivem conosco no santuário doméstico, na vivência familiar. Porque sim, no grupo familiar, nós temos também um grupo de espíritos ali que convivem conosco. Então, nós temos, portanto, essa realidade que aqui se estabelece e que é muito bacana, é muito interessante. A gente tem considerações sobre isso. E aí, o André Luiz fica profundamente admirado, impactado com esses esclarecimentos do Aulus. E o próprio Aulus, de maneira humilde, de maneira gentil, pede para que André Luiz faça a prece que encerra aquele momento. Porque ele tinha horário, ele tinha um compromisso logo adiante e teria que se despedir de Hilário e de André Luiz. Então, ele pede para André Luiz fazer a prece. André Luiz faz uma prece muito sentida, depois leia a prece. Eu não vou aqui repetir, porque senão perde. Eu não vou fazer o desserviço de trabalhar contra a leitura do livro. A gente faz comentários sobre o livro, a gente faz considerações sobre o livro, no objetivo de estimular as pessoas, inclusive, a lerem a obra. E não reproduzir aqui fielmente a obra para evitar que o sujeito leia a obra. Ou para desobrigar, para liberar a pessoa. Não, ele já reproduziu exatamente o que está no capítulo, então está liberando a pessoa, desobrigando a pessoa do trabalho de ler a obra. Não, não. Se eu fizesse isso, eu estaria fazendo um desserviço. Não. Aqui é fazer comentários para além daquilo que está no texto. É trazer curiosidades, trazer esclarecimentos, né? Trazer alguma compreensão sobre alguma parte que possa ficar mal entendida. Mas não necessariamente reproduzir fielmente o texto, porque senão está tirando o brilho do próprio texto. Porque por mais que eu tente reproduzir aqui, vai sair sempre mais pobre, sempre mais pálido, do que você ir lá e consultar o texto e ler a profundidade, lidar e entrar em contato com a profundidade do texto. Mas essa prece de André Luiz, que praticamente acaba o capítulo e por conseguinte o livro, a prece de André Luiz, ele faz uma prece em que, em determinado momento, no final da prece, ele faz um agradecimento aos espíritos nobres, às entidades nobres que estão acima de nós. Ou seja, aqueles vanguardeiros da sublimação espiritual que estão à frente de nós e que se dedicam a nós, a nos ajudar. Quantos anjos de guarda, quantos espíritos bons que muitas vezes estão renunciando, abrindo mão de algumas coisas, renunciando até a determinados prazeres, fazendo renúncias sacrificiais, inclusive, que lhes impõem até certos tipos de sofrimento para dedicar a nós, para dedicar e nos ajudar a progredir, nós que estamos na retaguarda, quantos desses corações queridos que a gente não vê aqui na Terra, mas que estão à frente de nós, que estão na nossa vanguarda espiritual, olhando para nós, se dedicando a nós. Então, o André Luiz faz uma reverência a isso e ele diz, no final do capítulo, que quando ele formulou esses pensamentos, ele pensava em aulos, mas ele não teve a coragem de enunciar diretamente o nome de aulos para não... porque não queria, de alguma forma, sei lá, ferir a humildade do benfeitor espiritual. Ele diz assim, o orientador devia saber que ele próprio personificava para nós os benfeitores a cuja grandeza nos reportávamos. Entretanto, eu não ousei pronunciar-lhe o nome, tal a veneração que nos merecia, tal a descrição, não chegou a pronunciar o nome. E aulos deve ter percebido, porque entidade espiritual mais sublime deve ter, inclusive, captado o pensamento, mas não disse uma palavra, não disse nada. E aí se despede, abraça os dois, se despede, o próprio Hilário e o André chegam a se sensibilizar e começam a chorar, e depois passam a socorrer uma criança e continuar o trabalho no mundo espiritual. E o capítulo acaba e, por consequência, também, a obra encerra. Obra magnânima, maravilhosa, da mediunidade de Chico Xavier, uma obra que coroa o pensamento da mediunidade, uma obra que trouxe muitos esclarecimentos sobre muitos temas da mediunidade, trouxe luz e acrescentou entendimentos sobre o tema mediúnico, confirmando Kardec, sem contrariar as bases kardecianas, mas, ao mesmo tempo, projetando luz e alguns outros esclarecimentos nessa área. Porque se trata de uma explicação de um espírito desencarnado falando sobre a mediunidade do ponto de vista de lá. Então, superinteressante, uma obra riquíssima, riquíssima de conteúdo cultural, riquíssima de cultura mesmo e, sobretudo, riquíssima de conteúdo doutrinário, de esclarecimento espiritual. Então, meus amigos, é isso. Este é o capítulo 30, Últimas Páginas. Eu agradeço a você e a todos que vêm nos acompanhando nesse estudo de André Luiz. Esse é o último capítulo da obra Nos Domínios da Medunidade. Agradeço àqueles que nos acompanharam remotamente. Agradeço ao grupo de estudo que está conosco. e interajam conosco de maneira direta. A gente encerra por aqui o estudo da obra Nos Domínios da Medunidade. E, é claro, aguardem, porque teremos outras obras e outros conteúdos a serem estudados. Provavelmente, estaremos, depois desse recesso de final de ano e o começo do ano que vem, estaremos aí começando o estudo de uma próxima obra da coleção André Luiz. Então, aguardem que isso vai ser auspicioso. Eu agradeço, portanto, todos vocês. Um abraço a todos. Fico muito sensibilizado quando uma obra desse porte é concluída por nós num estudo que foi paulatino. Aqueles que acompanharam, que puderam tirar suas dúvidas, que puderam enriquecer esse estudo através das dúvidas. O nosso grupo de estudo, porque eu tenho reuniões privadas com os membros do estudo, onde a gente tira dúvidas, esclarece e também enriquece, porque não é só a minha reflexão, mas também eu sou fruto da reflexão deles, porque eles também me enriquecem. Aprendi muito com as perguntas, com as questões e com os comentários que foram adicionados ao longo destes tempos estudando nos domínios da mediunidade. E a gente encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez e concluo dizendo até a próxima, se Deus quiser. Muita paz a todos vocês, a todos nós.